E neste sábado dia 24 de junho vai acontecer uma atividade, uma ação em alusão ao mês do meio ambiente realizado pelo grupo Amazônia Cabo, Amazon Site, CBN, Portal Amazônia, em parceria com o Shopping Manaus Via Norte. O evento consiste em diversas atividades voltadas para crianças e adultos com ampla divulgação nas mídias aqui do grupo Rede Amazônica. E aqui ao meu lado está o Rodrigo Hidalgo, também apresentador do programa Manaus Selvagem, você que acompanha aqui a programação do Amazon Site. E ele será um dos palestrantes desse evento, não é isso, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Amazônia, tudo bom? Estaremos lá no dia 24 fazendo um bate-papo com as crianças, voltado para crianças. Vamos levar algumas surpresas também, vamos fazer um bate-papo sobre... Eu estou montando uma palestra, ainda não consegui fechar tudo, mas a temática vai ser crianças, a mudança do planeta. Então a gente vai trabalhar esse conceito, levando essa informação aos pais também, que os pais vão estar com as crianças, né? Então a gente fala para a criança, direcionado para a criança, porém, cutucando o pai também, cutucando ali a atenção do pai, fazendo que a mudança ocorra dentro de casa para poder ir até as ruas depois. E essa programação vai acontecer agora nesse sábado, não é? Qual vai ser o horário da tua palestra? Nossa palestra vai ser às 11h, às 11h40, né? Um bom tempo para a gente ter uma discussão boa, não vou ser só eu falando, vai ter troca de informações, troca de ideias. As crianças vão poder tirar dúvidas e ver alguns animais bem bacanas de perto. Bacana. E Rodrigo, você tem um programa aqui no Amazon Site, que é o Manaus Selvagem, e é voltado para todos os públicos. Mas nessa palestra em si, é voltado principalmente para crianças. Como que vai ser esse trabalho para você? Exato, hoje a gente comunica de um jeito que a gente possa falar desde o senhor que vive lá no interior, tanto é que a gente foi gravar no final de semana, tinha muito senhor que conheceu a gente, achei super legal, e uma troca de carinho muito grande. E para as crianças também, tem muita criança que nos assiste, que chega com a gente, nossa TV, achei muito legal. Tem gente que quer fazer o que a gente faz hoje também. Então a gente sempre comunica numa linguagem que atinge a todos os públicos. E trabalhar especificamente com crianças vai ser muito legal ter esse contato próximo. Nós estamos indo também fazer palestras em escolas agora direto, em locais públicos também, para poder chegar mais próximo. O nosso público tem esse feedback, ver o que eles querem realmente conhecer e o que a gente pode melhorar no programa também. E durante esse evento, como ele falou, as crianças vão ter esses contatos com alguns animais. Então os pais não precisam se preocupar, né, Rodrigo? A gente vai fazer tudo com segurança, cautela, né? Primeiro para os meus bichos, que eu os tenho como filhos, né? Então, primeiro eu vou cuidar dos meus filhos e os pais vão poder ficar tranquilos com os filhos deles também. Bacana. Então, Rodrigo, vamos convidar o pessoal para ir assistir a tua palestra também e acompanhar durante toda essa programação que vai acontecer agora nesse sábado. Certo. Pessoal, então convido vocês no dia 24 a participar desse evento maravilhoso. E se preparem para muitas surpresas, se preparem para muita adrenalina que vai ser legal. Vai ser no ambiente fechado, no Shopping Manaus e a Norte, dia 24, partidas 10 da manhã. Nossa palestra começa às 11 e à tarde teremos novamente às 15 horas, até às 15h40. Conto com vocês, te espero lá. E também acompanhe, viu, aqui na nossa programação, o programa Manaus Selvagem. Exatamente, o programa Manaus Selvagem aqui no site, no AmazonSatPlay e no canal do YouTube também, como sempre. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estão aí. Qualquer informação, estamos aí. Belezinha? Beleza, então, Rodrigo, muito obrigada, viu?